Homem que trabalhava como flanelinha, ele é golpeado com arma branca após discussão. O repórter Hilda Emoção, amigo do povo, traz pra gente os detalhes diretamente da região litorânea do Piauí. Decoa lá comigo, balança. O homem identificado por Carlos Augusto foi golpeado aqui bem próximo da avenida Pieiro Machado, na cidade de Parnaíba, segundo as informações após ele ter discutido com o desafeto. Carlos Augusto, segundo o que foi levantado, trabalhava como flanelinha nessa região da avenida Pieiro Machado. A informação é de que a discussão ocorreu na outra rua que fica aqui ao lado. Ele teria atravessado o estacionamento de um supermercado que fica aqui, bem próximo da avenida, e teria caído nesta calçada. Segundo os relatos de populares, Carlos Augusto, após a discussão, o suspeito teria desferido pelo menos dois golpes de faca e em seguida teria fugido. Segundo ele, alguns populares informaram que ele estava de lourinho, dos queimados ali, havia furado ele aí. Eu não sei quem é. E o SAMU está realizando o atendimento. Ele está em estado de choque, não consegue dizer nada e eu não consegui ainda a identificação dele, da vítima. Eu vou aguardar a chegada no EDA para poder a gente ter algum detalhe. Ele conseguiu conversar com alguns populares, mas não conseguiu depois de dar mais detalhes. Carlos Augusto foi levado para o hospital de Seu, por uma equipe do SAMU. A informação é de que ele está fora de perigo. Já sobre o suspeito de ter desferido os golpes de faca, simplesmente a polícia não tem informação sobre qual paradeiro. E aí E aí Obrigado.